A natureza morta quer chamar a atenção da sociedade para as espécies de animais extintos. Vamos saber do que se trata no Terceira Dimensão de hoje. A oitava ação do Angra Criativa ficou marcada pela exposição de ilustração Natureza Morta de Diogo Benevides. A mostra do jovem está patente ao público no mercado Duque de Bragança, em Angra do Heroísmo. TEM POR TITLO A natureza morta representa o egoísmo que o ser humano tem perante os animais, que foi devido a esse egoísmo todo que fez com que essas raças, essas espécies de animais fossem extintas. Uma preocupação com as espécies extintas ou ameaçadas de extinção, bem como com o ambiente e o ecossistema, agora expressa através da arte gráfica e ilustrativa. Estas criações estão patentes ao público no mercado Duque de Bragança, em Angra do Heroísmo. O Angra Criativa não existia sem o apoio da Câmara, então tentamos sempre explorar diferentes espaços da autarquia e a mim pareceu-me que era um bom... o mercado precisa às vezes de vida, de expressões, de dinamismo e de cor e acho que não havia melhor do que a expressão do Diogo, que é uma expressão com bastante cor e com tema relevante. O jovem criativo diz que o gosto por esta área surgiu desde muito cedo e faz parte de si. Já começou desde pequenino, já desde que me lembro, sempre gostei de desenhar e nunca foi assim uma coisa muito pensada, foi espontâneo, simplesmente gosto de fazer isso e interessa-me a ilustração já desde sempre. Diogo Benevides pretende continuar a apostar na ilustração e produção gráfica e no futuro criar a sua própria marca de vestuário com a influência da cultura do skate e grafite. No mar dos meus sonhos Hoje é o título do livro de poesia de Carina Fortuna, que será lançado dia 23 de abril no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, às 20h. A apresentação estará a cargo de Luísa Brasil. Até 30 de abril pode-se saber mais sobre a história da Terceira. Trata-se de um ciclo de encontros organizado pelo Governo Regional dos Açores que visa dar a conhecer alguns apontamentos históricos em diferentes pontos da ilha. O calendário pode ser consultado na agenda municipal ama.cmah.pt Marcamos assim o ponto final do programa de hoje. Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com Voltaremos amanhã com outras sugestões. Até lá, fique bem! Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com